Que isso mano, peidou? Espirito, mostre-se! Bro, era sacanagem! WTF? WTF? Ela tá aqui, ela tá aqui! Eu tô vendo ela! Mano, ela tá indo pelas paredes! Cuidado aí em cima, porra! Ela tá aqui na escada, ela tá na escada! Gente, eu não vou ir, mano! Eu não vou me arriscar, foda-se! Gente, por favor! Gente, ela tá aqui! Gente, gente, gente! Quem tava aqui? Quem tava aqui? É ela! Eu vi ela! É uma mulher que anda de quatro e ela se escorrega pelas paredes! Ela se escorrega! Eu vi ela se escorregando! Ela se escorrega pelas paredes! Eu vi, eu gravei ela no computador, calma! Ed, cadê você? Ai, ela escreveu... Tá, deixa eu ver as evidências que já tem! Ela escreveu num papel livre... Olha nas fotos! Eu tirei fotos dela! Eu tirei fotos! Mano, é desenho, né, que ela fez? Desenho no livro, é! O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? O que eu ia fazer?